Sem um café, reconhecer felicidade Sem uma pedra, um ar e uma risada Eu sinto muito estranha, em Chico, me competir Tenho feito coisas pra viver, honestamente a melhor O dia inteiro eu trabalho como assim A noite eu vou, no meu barco, me sigo E não adoro meu amor, e não falo sozinha Amor é só que esteja com as formas do meu filho Ai, 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 meu Deus Vem a pena de mim, todos me venham Só eu vivo assim, trabalho como assim Não saio do misericórdia Ai, ai, meu Deus Isso é pra lá de sofrer